Meio aniversário do Noah hoje é de coelhinho E eu tô levando ele, ó Aqui o coelhinho aqui na janela Cadê o coelho? Oi, gente Tadinho Poxa, fazia uma bagunça lá, gente Mas tô levando ele mesmo Meu filho é chocólatra, é demais Ele quer todos os chocolates da festa do Noah Como assim, gente? O Noah também tá tacando ali o ovo Que isso? Cheio de fome Misericórdia 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau